Fatos que talvez você não saiba. Claro, de futebol né rapaziada. Ó, se liga, draft hoje tá pelão. Sério, assiste o draft hoje mais tarde, passa nos meus outros canais e vambora aqui ó. Pra começar com o Messi. Messi na sua estreia pela seleção principal da Argentina em 2005. Cara, esse aqui é surreal velho. Ele ganhou o cartão vermelho, tá? Com 47 segundos em campo. Ele entrou no lugar de alguém e com 47 segundos ele conseguiu ganhar um cartão vermelho. Essa foi a estreia talvez de um dos maiores jogadores da história na seleção principal. Simplesmente o Messi. Entrou, foi expulso. 47 segundos doideira. Você sabia dessa? Não, sério, fala a verdade se você sabia nos comentários mano. Porque eu já nem lembrava. Eu tava vendo agora aqui ó, fiquei chocado. Bom, teve uma do Messi e agora tem uma do Cristiano Ronaldo. Mas pelo que eu tô vendo aqui é boa. Olha só rapaziada. Ele se tornou o primeiro jogador a terminar aí como artilheiro na Inglaterra, na Espanha e na Itália. Simplesmente CR7. Se o Messi foi expulso lá pelo seu primeiro jogo da Argentina, aqui a gente tem um fato interessante do Ronaldo. Ah, e não se esqueça de deixar o like, inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Lampard e Henry. O que os dois aprontaram? Olha, Lampard tem mais gols na Premier League do que o Henry. Interessante porque o Henry era um centroavante, um atacante, né? O Lampard meio campo. Às vezes jogava até um pouco ali meio que de volante, tá ligado? Olha só, 177 gols. O Lampard tem e o Henry tem 175, mas o Lampard chutava bem, eu lembro. Mas, nossa, tinha um pés que eu jogava um tempão atrás aí, ó. Mano, era chute com o Lampard fora da área, era gol. Não tinha essa, né? E aqui, interessante também, o maior marcador da Premier League é o Alan Sherry aí com 260 gols. O treinador do Bayern de Munique é mais jovem que o capitão do Bayern de Munique. É, o treinador tem 35. O Neuer, que é o capitão, tem 36. Que doideira, mano. Que doideira. Esse cara aí é muito mito, ele é muito novo e já é treinador do Bayern de Munique. Deixa eu parar pra pensar nisso. Temos aqui, ó. Eita, essa é ruim pro Hazard, hein, rapaziada? O Hazard aí valia 150 milhões de euros em 2018. Hoje, ele vale 12 milhões. Olha essa desvalorização do Hazardinho, tá? Em 2018, hoje a gente tá em 2022. Quatro anos aí se passaram, uma Copa do Mundo se passou praticamente e o cara caiu aí, mano, praticamente todo o seu valor de mercado caiu. E o fato é que, mano, não conseguiu mais render aí o esperado também, né? Temos o Icon Lineker, que jogou no Barcelona. E, cara, olha só, ele nunca ganhou um cartão amarelo ou um cartão vermelho durante sua carreira. Tá aqui, ou, né? Interessante. Nunca ganhou um ou outro, é isso? Enfim, ele nunca ganhou um cartão amarelo ou vermelho. Eu acho que um vermelho, né? Porque amarelo é difícil. 647 jogos. Máquina. Sem quem é cartão? Pô, tá maluco. Yashin é o único goleiro da história que ganhou uma bola de ouro, né? 1963, cara. É, o Yashin, senhoras e senhores, é um mito, né? Vocês estão ligados. Quando aparece um draft, quando aparecia, que agora é raro, né? Esquece. O Mbappé é o cara que marcou o gol mais rápido da história aí da League One, tá? Oito segundos. Foi aí na rodada passada, se não me engano. O PSG fez aquela jogada mó da hora do meio campo, né? Começa a partida, toca pra cá. O Mbappé passa, o Messi lançou. Gol do Mbappé, tá? Taruganinji. Marcelo, cara, ele nunca jogou a Copa América. Perdeu seis torneios aí durante sua carreira. Cara, bizarro, né, mano? Porque o Marcelo, ele foi titular do Brasil aí durante muito tempo, participou de Copa do Mundo, tudo. Só que ele nunca jogou a Copa América. Como assim? Estranho pensar agora, né? Ver que ele perdeu a Copa América, mano. Neymar. Quando é fato do Neymar, a gente faz o quê? Presta atenção. Neymar venceu aí o jogador do mês antes que Messi, tá? Antes que Messi no sentido que quando o Messi estreou lá no Campeonato Espanhol, no Barcelona, o Neymar levou menos tempo pra ganhar o prêmio de jogador do mês, né? Da La Liga. Interessante, mas nem chegou voando, né, mano? Tempinho ali de Neymar no Barcelona era maravilhoso. Cué, mano, é o zagueiro aí, o defensor, né? Com mais gols na história. 207 gols. Brabo. Peraí, peraí, peraí. Brentner e o Ramos Rodrigues. O Real Madrid vendeu 50 mil camisas em um dia, tá? Quando eles anunciaram o Ramos Rodrigues. A Juventus vendeu um total de zero camisetas do Brentner durante uma temporada inteira. Será que isso é verdade? Doideira. Temos o Ibra, cara. Olha só. O Ibra jogou aí por seis times que já ganharam a Champions League. Porém, ele nunca venceu uma durante sua carreira. Então, o cara jogou no Ajax, Barcelona, Inter, Juventus, Milan, Manchester United e nunca ganhou a orelhuda. Mesmo em times já tradicionais, né? Times de tradição pesados ali em Champions. Jogou também no PSG. Não ganhou. Jogou em outros times, né? Não. Não deu. Eliott, do Liverpool atualmente, né? Ele é o cara que jogou pela Premier League sendo mais novo, né? Ele é o 16 anos e 30 dias, né? O jogador mais novo a jogar pela Premier League. Simplesmente Eliott. Ele jogava no Fulham e o Liverpool contratou ele, né? Ainda jovem pra caramba, né? Tá no Liverpool, acho que há duas temporadas parece que tá mais velho, mas não, mano. É novinho. Isso aqui é doideira, mano. Porque assim, futebol tá acontecendo aí quanto tempo? Pô, tempo pra caramba, né? Agora, você para e pensa. O Mata, ele saiu do Chelsea e foi pro Manchester United não faz muito tempo. Vai, se faz cinco, seis anos é muito. Mas, enfim, comparando com a história do futebol, não é muito tempo. E aí, ele foi o primeiro jogador na história que foi pro Manchester United vindo do Chelsea. Isso que é bizarro. Tipo, o Manchester nunca tinha contratado um jogador diretamente do Chelsea. Pelo menos é o que tá aqui, cara. Tipo, bizarríssimo, tá ligado? Dani Alves, que que é? Ó, vovô, 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 vovô olímpico, vovô olímpico. Ele é o cara aí mais velho a marcar um gol na La Liga, tá? Pelo Barcelona. Importante, pelo Barcelona. Então, ele com 38 anos deixou seu nome na história aí como o jogador mais velho pelo Barcelona a marcar na La Liga. Miller é o segundo jogador com mais assistência na história do futebol. Bravo demais, né? O Miller, mano. É aquele cara que joga o feijão com o arroz, mas joga muito, tá ligado? Ele não é um cara que você vê fazendo firula, dribles, arrancadas. É, enfim. É um cara que joga o simples, mas joga muito. Às vezes o simples é mais do que o suficiente, tá ligado? Às vezes é mais fácil fazer o simples do que inventar. O cara não inventa, joga um futebol redondinho. E olha os números dele. 290 assistências. Só tá atrás de quem? De Messi. Aí é difícil, né? Outra coisa. O terceiro tá ali, ó. Suárez, cara. Suárez, atacante, tá na terceira posição com mais assistências. Pedro, o primeiro jogador na história a vencer a Champions League, Copa do Mundo, a UEFA Europa League, a Eurocopa, a Supercopa e o Mundial de Clubes. Imagina a sala de troféu desse cara. Tem mais do que muito time por aí. Peraí, peraí, peraí. Messi perdeu aí, foi o que mais perdeu pênalti na Champions League, 5? Será que é verdade isso? Ô, louco. O que mais perdeu pênalti na Champions, 5? Engraçado que o Messi, ao mesmo tempo que ele tem, tipo, números históricos, ele tem os números absurdos. Tipo, não só números, né? Mas fatos absurdos. A estreia na seleção, essa é dos pênaltis. Stark jogou seis jogos em simplesmente seis anos. O cara jogou seis jogos em seis anos. Como profissional. Ou seja, um jogo por ano, tá? Ele simplesmente venceu 12 troféus. O cara vai se aposentar e vai ser um mito. Sem ter jogado mais do que, sei lá, seis jogos. Absurdo, né? Ryan Giggs é o jogador que mais foi substituído que qualquer outro jogador. 134, é isso? 134 vezes. O homem era substituído direto, mano. Que isso? O EIA, né? O jogador aí tradicional do Milan. Um cara aí brabo pra caramba na história do futebol. Hoje, ele é presidente. É, ele é presidente, mano. O cara virou presidente. Da Liberia. É a mesma coisa que o Pelé virasse presidente. Pelé é mais velho, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Um ídolo nacional do futebol. Um Ronaldo fenômeno. Imagina o Ronaldinho Gaúcho como presidente. Que doideira, mano. Rivaldo e Rivaldinho, né? Pai e filhos jogaram juntos e marcaram uma mesma partida de liga. Acho que eu já vi isso em algum outro lugar. Mas, interessante, Rivaldo e Rivaldinho. E olha só, rapaziada. Desde 1982, pelo menos um jogador do Barcelona, não. Do Bayern de Munique. Começou jogando entre os titulares na final de cada Copa do Mundo. Ou seja, você pega de 82 a 2018. Sempre teve pelo menos um jogador do Bayern de Munique. Entre os titulares que iniciavam as finais. Doideira, doideira. O Bayern de Munique sempre com um time muito forte também, né? É fato, né? Aí se pega só a Copa do Mundo lá do Brasil, que eles foram campeões. Que devia ter jogador do Bayern de Munique no time. Não tá no papel, né? Os caras... Qualquer um destaque, eles escatam, mano. Os caras amando futebol alemão. Não tem jeito. Mas, interessante, esse fato aqui. Acabando os fatos. Vocês ficaram surpresos com algum aí? Comenta. Pra mim, eu acho que o mais chocante foi do Messi expulsão na sua estreia pela seleção principal. Eu não lembrava disso, mano. Achei bem da hora. Tamo junto e até mais.